o presidente da república vem demitir o governo de uma forma ilegal. Seria o Fala Al-Kumar para irribantar poder para quem que ganha eleições. Não está ali na engenharia de gente que possui o poder de gente que autoproclama ser do presidente, ser do tudo. Não. Se o Fala Al-Kumar não tem que deixar. Para o primeiro-ministro atual apresentar programa na Assembleia para ir com o Zabá sancionado. O ministro falou para não citar como é governo e governo legal. O CDU falou para o novo governo. O primeiro-ministro tem que pôr as bases, tem que demitir para irribantar poder para quem que ganha eleições. Se o Nuno contou, o Yakumar ele misturou para ter estabilidade. ainda convida tudo o partido para fazer parte do governo e ter uma cedência nesse sentido. O que é que manda a gente para ir para o caminho? Ele não falou como é que tem a maioria no parlamento. Eles não querem, não tem que para reprovar esse programa para ir com o Zabá tirado. Aquilo é mentira, aquilo é engana. Pô, desculpam para a expressão. Quem que tem que dar o poder IPA e IGC para a gente para aprovar essa maioria lá. E ao contrário, a maneira que a Jorce não fala. A Jorce tem dificuldade, a Jorce tem que saber absolutamente que é que é política. A Jorce junta a política com o comércio, e vai cair no comércio, é ribagosse para vir furtar dinheiro do povo na política. Lá, lá na Porto, na APGV, lá, esses caminhões que têm lugar, a vão ser ministro de um ploro, vão tomar mais caminhões para o lugar para poder ganhar dinheiro lá. Aquilo é incoerência. Nunca pode ter nem colado de gente nas organizações partidárias. É que não ajuda nunca. Talvez sem interesse para ganhar dinheiro, mais nada. Está nas Jorce, para ir para ir. Portanto, aquilo é que é possível. A minha intenção... Mas, Marciano, essas afirmações, vou falar de Bolívia espontânea como deputado de nação. Ele sendo ministro de transporte, Capuia entrava no comércio, ainda que esses carros têm que lugar na Porto para fazer trabalho. Não há lá. Aquilo está claro. Está claro. É que há algum tipo de fazenda. É que há algum tipo de fazenda. Não há. Não há. O que é isso?